Está encerrando um ciclo e não podia encerrar de outra maneira, a não ser do jeito do Ruja, né? Com muita alegria, muito amor. É isso que eu sinto, é isso que eu vejo. E eu estou muito feliz porque a gente entregou, está entregando um belo trabalho para o nosso público, né? Espero que eles gostem também, porque a gente está amando. Obrigada. Obrigada. Não, deixa eu fazer. Não funcionou, tá vendo? Espera aí, amor de Deus. Não consigo, não consigo, gente. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Será que o Antônio está à vontade? Cantem pra mim, vocês. Nunca mais vou esquecer. Tá maluco? São 10 horas do Brasil. A gente está aqui na Sony. Fazendo as coisinhas tudo com muito pra... E aí, esse maluco ensina a coreografia. Todo mundo sai com saudade. Eu falo o quê? E aí, vamos aprender a coreografia? Hoje a gente descobriu uma coisa, minha gente, que receber a visita do Romuleque não é algo assim, tipo, vem ver a gente porque está com saudade. Não. É porque o quê? Tem que dançar. Porque o quê? Tem que dançar. Vem, se não a coreografia. Pode sentar o meio de lado. Pode sentar com a senhinha. Eu só não queria, eu só queria mostrar a minha capa. Eu achei que você conseguiu. Eu não faço questão. Quer sentar de pé você, então? Não, só quero mostrar a minha capa. A gente pode ver. Faz uma foto. Girou, girou, empurrou, juntou a fila. Um, dois, três, bateu. Um, dois, três, bateu. Só mais uma, né? Não vou postar, amiga. É só pra gente compartilhar entre a gente. Um, dois, três, bateu. Um, dois, três, quatro. Altas horas, volta já! Ótimo! Tem que... Esse ano, quero o quê? Quero o passo do meu coração. Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão. O tempo passa, E com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão quitar. E não esqueça mesmo. Marcas do que se foi, não é possível. Sonhos que vão ser. Não tá aí. Como todo dia nasce, ouve em cada amanhecente. O que é isso? Já tem aí, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Não, I just, 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 I just can't give up now. I've come too far from where I started from. Nobody told me the wrong would be easy, and I don't believe it's time this far to leave me. I just, 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 I just,